A gente falou no último vídeo gravado aqui que dividimos a culpa e os jogadores em entrevista também fizeram isso. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Chegando aqui para mais um vídeo na terça-feira, véspera de Bahia e Santos, Copa do Brasil, ingressos abertos, bilheteria aberta para toda a torcida para incentivar o esquadrão nesse jogo que é uma grande final. Jogo de oitavas de final, vale classificação para nós aí para pegar a equipe do Santos. E aí eu peço que você, por favor, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, mande nos grupos, ative o sininho e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Querendo ajudar ou anunciar no canal, o Pix está aí embaixo, por favor, ajuda muito, também tem a ferramenta Valeu Demais e o Seja Membro. Isso faz com que a gente fique cada vez mais motivado em produzir conteúdo para vocês de maneira muito mais motivada, porque também ajuda bastante na compra de equipamentos e melhorias para esse canal. Eu queria trazer para vocês uma entrevista do pós-jogo contra o Inter, porque eu falei muito a respeito de divisão de culpa. Trouxe um pouco da culpa para Santoro, um pouco da culpa para os jogadores, um pouco da culpa para Paiva e dando todo mundo culpado nessa história toda. E se você quiser ver no final do vídeo vai aparecer um card com esses vídeos falando a respeito dessas coisas. Eu quero trazer primeiro a entrevista de Canu, ele que falou na TV do clube e a gente vai ver essa entrevista agora. Boa noite Canu, eu queria que você falasse a respeito do jogo, o momento ruim do Bahia que dentro dessa Série A de Brasileiro, apenas dois triunfos. Se você olhar o resultado em si, são bem ruins, os números não estão muito bons, mas mais uma vez hoje a gente faz um bom jogo e acaba pecando na efetividade. Eles tiveram muito menos oportunidade de gol e acabaram concluindo bem. E o futebol é isso, é continuar, a gente acredita muito no trabalho que a gente vem fazendo e tenho certeza que em breve a gente vai voltar a triunfar e seguir o nosso caminho, que a gente almeja tanto um bom campeonato brasileiro. Canu, você pode falar o que aconteceu naquele primeiro gol ali, porque até então a defesa estava atenta no primeiro tempo e logo no começo do segundo tempo o Bahia acaba sofrendo o gol do adversário? Exatamente, a gente cobrou para entrar o jogo ligado, entrar muito bem, no primeiro tempo onde a gente não sofreu. Na verdade, o jogo todo a gente não sofreu, me lembro do Marco ter feito uma defesa assim e ainda assim no cruzamento a bola sobra para eles e fazem um gol. E a gente teve que correr atrás o segundo tempo todo. Mas como eu te falei, a gente acredita muito no trabalho, no que vem sendo construído e essa fase vai passar, a gente vai voltar a triunfar e ter bons números no Brasileiro. O que é que tem acontecido, que o Bahia tem uma posse de bola maior do que o adversário, constrói jogadas, mas não consegue furar os bloqueios? É, falta um pouquinho mais de efetividade no último terço. Hoje a gente teve uma chance clara ali que o Tassiane acabou passando, o Riverado cabeçou o goleiro e fez uma grande defesa. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de concentração para botar a bola para dentro e ser firme lá atrás. Acho que dentro de todo um processo a gente vem num resultado não muito bom, mas numa crescente coletiva. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande campeonato brasileiro. Como fazer para conseguir a classificação diante do Santos quarta-feira? É um jogo muito difícil, lá já foi disputado, aqui vai ser mais ainda. A gente precisa do apoio do nosso torcedor, ter a casa cheia, para a gente sair com o triunfo e consequentemente a classificação, que vai ser muito importante para nós e para o clube. Eu acho interessante a fala do nosso zagueiro. Por que eu acho interessante? Porque é uma fala meio que default, é uma fala meio que padrão. É uma fala que olha para o torcedor e diz, olha torcedor, a gente tentou o quanto a gente pôde, aí às vezes falta efetividade lá na frente, ele mostra sinais claros na sua fala de insatisfação, sinais claros na sua fala de desconforto, de estar ali, de ter que dar a cara tapa. Acho que é meio desnecessário colocar ele naquele momento. Acho que a direção de futebol precisa ser açoitada, cobrada de uma maneira mais assertiva. Os jogadores também, não cobrados de maneira violenta, mas cobrados de maneira assertiva. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? A culpa é de quem? E falando de culpa, a gente traz também a fala de Vitor Jacaré, ele que é um dos destaques do nosso elenco, e ele também falou em entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. Como não permitir que esses últimos resultados, são cinco jogos sem vencer, influencie no psicológico do time para uma decisão que tem na quarta-feira contra o Santos, lá em Salvador? Eu acho que a gente tem que estar focado nessa decisão. Uma fase da Copa do Brasil muito importante para o clube, onde a gente nunca tinha avançado nessa fase. E eu acho que tudo que passou no jogo do brasileiro, eu acho que a gente tem que deixar de lado. A gente sabe que a gente está criando, jogando bem, muitas das vezes jogando melhor do que o adversário, mas infelizmente o resultado não está vindo. Mas o grupo tem que estar focado, porque a Copa do Brasil é outra competição, e a gente tem que dar importância a esse jogo, que é um jogo muito importante para a história do clube. Jacaré, boa noite. Falando do jogo de hoje, o que é que faltou para a equipe? Por que o Bahia saiu derrotado daqui do Beira-Rio hoje? Boa noite. Eu acho que faltou o gol, né? Se a gente tivesse feito os gols que a gente criou, a gente saia daqui com resultado positivo. Eu acho também que a gente tem que assumir a bronca, porque na maioria das vezes, muitos programas de esporte que eu vejo aí, a culpa está indo só para o professor, mas eu acho que a culpa não é só para o professor. A gente que está dentro do campo, a gente que está jogando, a gente tem que assumir essa bronca e concluir essas oportunidades que a gente criou hoje em gol, que eu tenho certeza que vai ser bom para a gente, vai ser bom para o professor, vai ser bom para a torcida, vai ser bom para o Bahia inteiro. Você fala de assumir a bronca, como tem sido a reunião do grupo? Como é intervalo, final de jogo, após resultado, justamente nessa sequência ruim que o time passa? A gente se cobra muito, né? A gente se cobra bastante, tanto dentro de campo, quanto fora de campo, quando a gente sai do intervalo. Acaba o jogo, a gente se cobra, porque a gente está dando o nosso melhor. Mas infelizmente os resultados não estão vindo e a gente tem que fazer algo a mais para que esses resultados começam a acontecer. Você está jogando de ala pela direita, como é que você está nessa posição? Está tranquilo ou prefere voltar para a sua de origem? Não, eu estou me sentindo bem, é uma posição nova para mim, mas que eu estou me sentindo muito à vontade, sempre dando o meu máximo para que possa ajudar a equipe, seja com gol, com assistência, com marcação, mas sempre me dedicando o bastante. Mas a gente está vendo que não está dando, não sendo suficiente, né? Então, tanto eu como os outros temos que trabalhar para dar um algo a mais para mudar essa chave e a gente começar a triunfar no Campeonato Brasileiro. Eu acho interessante o meia-culpa, meia-culpa, não está sendo suficiente, eu não estou sendo suficiente, nós não estamos sendo suficientes. A bronca, a cobrança e tudo o que eles fazem tem que ser um pouco mais, porque são oito jogos e cinco derrotas, um empate e dois triunfos. É muito pouco, é um desempenho de rebaixado. E o Bahia precisa fazer algo mais para que as coisas funcionem da melhor maneira e que o clube não saia devastado nessa semana que é tão crucial, porque a gente tem o Santos amanhã e o Fortaleza no sábado e eu espero de verdade que o Tricolor de Aço saia com um resultado de classificação na quarta e um bom jogo contra o Fortaleza, trazendo pontos importantes que vão servir para a gente se livrar dessa zona melindrosa. Todos têm culpa, todos eles têm culpa, a gente já esmiuçou muito isso em live, tem conteúdo arrudo aqui no canal para você ver a respeito disso e eu queria trazer esse último conteúdo porque era algo que estava me incomodando muito e eu precisava trazer para vocês. Deixe aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande nos grupos. Eu conto com vocês, hoje ainda vai ter mais um vídeo de entrevistas e provavelmente à noite uma live a gente vai se falando. O nome do Peixão Pinote e eu fui. Tchau, tchau.